O que é que você quer? Que mal é o Cristo se assim tanto me odiar? Por Deus lhe peço, hein? Mas pede o quê? Pra que você me deixe de me aborrecer Sem seu amor Só pra viver lá no sertão com você Mas já que você não quer Eu vou embora, pros arraiar agora O que é que eu vou fazer? Sei lá Se eu não gosto de pancer, não é? Não fique a padecer Porque no mundo há muitas mulheres Mas já que você não gosta? Onde você foi, eu tô no seu rasgo Você não se enxerga? Você não insiste? Você é bicho feio, Pedro? Homem não tem feio nem bonito Você é que devia dizer Caiu na risca? Você é bicho? Oi, minha caroma Minhoxo visqueira Tu não me quer porque eu sou um infeliz grosseiro Não é por isso Então por que é? É que você gosta que eu bem sei de outra mulher Não gosto, não É, gosta que eu sei Não pode ser porque meu coração te deu Não acredito Posso jurar Minhoxo visqueiro Tô querendo te gostar O amor foi um velho O coração começa a barbitar A gente quer disfarçar Mas sem querer Garra lembrar, lembrar Que bom pra quem no fim É mesmo, não? Uma mulher feia Se não é Pra nós tudo é alegria Ganhamos amor E nós tudo é Agora gostamos A cabeça estava rafiana a dor Você ia dizer